Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Um jovem que matou uma pessoa, mesmo ajoelhada, dizendo que nada tinha, implorando por sua vida, foi morta covardemente, se entregou. Isso ocorreu foi semana passada, e nos faz questionar para onde essa juventude vai? Cadê a nossa segurança? Esse João Dória, esse PSDB, esse país que não se importa com nossa segurança, um jovem com toda a vida pela frente morto, morto por conta de uma ganância, ganância cruel, que vem afetando esta juventude. O rapaz que fez isso foi, se entregou à polícia, pediu desculpas pelo feito, feito covarde, e aqui está a notícia. Falso entregador suspeito de matar jovem durante o roubo, se entrega em São Paulo. Suspeito de matar Renan Cimbaloreiro, de 20 anos, durante um roubo de Abaquara, se entregou com a polícia civil nesta sexta-feira. O nome dele é Axel. Gabriel de Holanda foi levado à primeira delicacia, de investigação sobre roubos e latrocínios na Zona Norte, e foi preso. Ele é o principal suspeito de ter matado Renan, um jovem que foi deixar a sua namorada de Abaquara. Eles foram abordados e ocorreu tudo aquilo que a gente viu, infelizmente. E para onde vai essa juventude? Para onde vai essas pessoas que estão em essa idade e acabam cometendo tamanha coisa? Deixou uma família, duas famílias, aliás, completamente arrasadas. A de sua namorada, a namorada do jovem, também a família do jovem morto. Uma coisa absurda, como vemos que as leis no Brasil são tão frouxas. Para mostrar isso, só basta puxar a ficha criminal desse sujeito. Esse falso entregador, o Axel, começou a fazer roubos com 12 anos de idade. A justiça emitiu, foi uma notícia antes dele ser preso. Eles sabiam quem ele era e, com 23 anos, ele tem 10 registros de passagem pela polícia. Aqui, o que seria? Ele tem 10 passagens pela polícia, por roubo, receptação, desobediência, porte legal de arma também. Já ficou internado na fundação Casa. Pois é, a polícia prendia o sujeito, alertava que não era uma boa pessoa, mas infelizmente voltava. Essas leis absurdas no nosso país, também esses governadores que nada fazem, são responsáveis por isso. E este moleque que fez isso, será que ele estava roubando porque ele passava fome? Claro que não. É somente para ostentar. É isso que esses jovens ladrõezinhos de celulares querem. Ostentar. Roubam para comprar camisa, tênis do ano, etc. Quando praticam uma merda, tamanha, desse jeito, pedem desculpa. Toda desculpa, se a pessoa está realmente arrependida, é válida. Mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Sabia tão bem, que tem vários registros atrás. Vários registros. Eles querem roubar para drogas, para baladas, curtir a vida. É isso que esses jovens hoje em dia querem. Aí me veio uma fala do ex-presidente Lula, dizendo que ladrão de celular é coitado. Olha, ladrão, cara que rouba, cara que mete uma arma na cabeça do outro. A gente só sabe o que ele quer. Todo bem trajado, todo bem vestido. Acha que um cara desse passa fome? Quem passa fome busca trabalho. O desespero do cara é procurar uma cesta básica. É procurar uma igreja para ajudar. É procurar um amigo. Mas não, o cara quis matar mesmo. Essa é a mentalidade desses criminosos. Não sei se a família dele o assistia, não sei o que se passava na casa dele. Mas uma coisa dá para saber. Roubava porque queria grana. Porque queria poder. É isso que está cometida a juventude hoje em dia. Mal assistida dentro de suas casas. Mal assistida pelo governo. Sem Deus. Sem fé. Sem nenhuma meta. Uma meta de vida. Poxa, ter uma família. Conhecer uma pessoa boa. Ir para a igreja. Fazer uma faculdade. Não tem como não culpar o estado omisso. Governador omisso, João Dória. Por essa crise na segurança que nós passamos. Os policiais são pouco pagos. E os bandidos estão à solta pela rua. Fazendo, o que bem entender, matando pessoas inocentes. Por causa de celular. Rezemos pela alma. A pessoa morta. Rezemos pela conversão desse sujeito. E também por todos que vivem nisso. Roubar por ostentação. Roubar e matar por maldade. É isso que vem ocorrendo em São Paulo. Seja bem-vindo a São Paulo. Quem não conhece esse estado. Deus abençoe a todos. Maria sempre. É isso que é um resumo. E de tratamento de um casalho, kan PROPA A lote. R$ 188888. iu bem.